Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, do Sincerly Guto no Instagram e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é um story vlog e eu vou estar mostrando uma semana de estudo comigo. O primeiro dia que eu gravei pra vocês foi domingo e a primeira coisa que eu fiz foi na cozinha pegar água. E uma curiosidade legal é que a água faz muito bem, principalmente pros estudos. Teve uma universidade em Londres que fez um experimento, comprovou que aquelas pessoas que tomavam uma quantidade de água ideal, melhoraram a memória e a concentração por 25%, o que é bastante. Enfim, daí eu voltei pro meu quarto e me preparei pra começar os estudos. Naquele dia eu não tinha muita coisa pra fazer, eu ia fazer só uma tarefa, que tava tipo uma semana atrasada, não precisava acabar aquela tarefa. E é isso, só isso mesmo. Como vocês estão vendo aí, eu comprei uma lapiseira verde e decidi mostrar pra vocês. Enquanto vocês me veem aí acabando a tarefa, eu queria conversar com vocês sobre o método de estudos que eu achei na internet e achei bem legal. O nome dessa técnica é blurting e agora eu vou explicar pra vocês como que funciona. Então, a ideia é você ler rapidamente a sua apostila, ou sei lá, o resumo que você vai usar pra estudar pra prova. E daí você vai fechar a apostila, pegar uma folha de papel e escrever tudo que você sabe sobre aquele assunto. E depois de você ter feito isso, você vai abrir a apostila de novo e comparar o que você escreveu com a apostila e ver o que você tem que revisar mais, o que você tem que estudar mais. Enfim, se você conheceu algum outro método de estudos legal, coloca aqui nos comentários que eu posso estar recomendando no meu próximo vídeo. E eu também queria lembrar vocês de deixar o like e se inscrever no canal se vocês já estão gostando do vídeo, porque isso me ajuda muito e a gente tá quase chegando a 5 mil inscritos. Gente, eu tava pensando aqui, e esse é o décimo story vlog do canal, gente, o décimo. Nem parece que já foram tantos story vlogs assim, sabe? Então, tipo, nem parece que um ano atrás, março do ano passado, eu postei o primeiro story vlog. Parece que foi, tipo, ontem. Enfim, ignorem o fato que eu falei, parece, tipo, umas mil vezes. Mas eu queria agradecer vocês por todo esse apoio nos story vlogs e no canal em si, sabe? Isso me deixa muito feliz. E eu queria fazer alguma coisa especial pra comemorar esses 10 story vlogs, mas eu ainda não sei muito bem exatamente o que que eu quero fazer. Enfim, voltando ao vídeo, eu acabei a minha tarefa e fui fazer pipoca. E é isso pro primeiro dia. Daí no segundo dia, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho, e logo em seguida eu acabei minha tarefa. Sim, a mesma tarefa que eu tinha dito pra vocês, que eu já tinha acabado, mas eu acho que me confundi, não acabei, faltava só um pouquinho. E, gente, vamos relembrar o fato que a tarefa tava atrasada há uma semana, então era, tipo, pro domingo passado. E eu, do jeito que eu sou, fiz um pouquinho da tarefa domingo e pensei, tô cansado, mas eu vou acabar a tarefa hoje mais tarde. E, enfim, acho que vocês já conseguem imaginar que eu não fiz nada aquele dia, eu só comi pipoca e assisti um filme. E daí eu fiquei com mais uma coisa pra fazer segunda. E, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que se tem, tipo, sem tarefas pra fazer, eu vou fazer tudo nos últimos 10 minutos. Ou eu simplesmente não vou fazer, eu vou fazer atrasar. E uma dica pra quem tem iOS é que você consegue escanear, sei lá, o que você quiser, pode ser o seu caderno, enfim. Você consegue escanear qualquer coisa com o próprio noto, assim. E, por incrível que pareça, a qualidade fica boa. E eu tive que terminar a tarefa rápido, porque logo em seguida eu ia ligar pra uma amiga minha pra acabar o nosso trabalho de português. E pro trabalho de português a gente tinha que fazer uma paródia. E o pessoal da minha sala fez paródia de tudo, sabe? Então teve gente que fez paródia de galhar pintadinha, Dua Lipa. E foi muito legal ver todo mundo apresentando. Já no dia 3, que foi terça-feira, eu não fiz muita coisa. Eu só li um livro chamado Lord of the Flies, que em português fica o Senhor das Moscas. A história é sobre alguns meninos que estão sozinhos em uma ilha, porque eles estavam em um avião e o avião caiu, só os meninos sobreviveram. E a ilha é totalmente isolada, sabe? Então são eles ali descobrindo a ilha e esse é basicamente o livro. Mas depois daquele dia eu não li mais nada dele, afinal eu comecei a ler esse livro porque era o livro que a gente ia ler em literatura em inglês, então eu tava ansioso pra eu saber o que ia acontecer. E como eu já tinha o livro em casa, eu ia ler. Mas eu acabei lendo só o começo porque eu sou bem freguiçoso. Oi gente, tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês que basicamente eu não filmei nada quarta, quinta e sexta. Quarta eu filmei até que bastante coisa, mas eu só consegui achar um vídeo. E eu vou até colocando esse videozinho quando eu terminar de falar, enfim. Daí tipo quinta-feira foi o único dia que eu realmente não filmei e sexta-feira eu filmei. Mas eu não lembro que eu filmei sexta. Eu também não achei nenhum vídeo de sexta-feira, então mal aí gente, peço desculpas por isso. e continuei com o vídeo. Então gente, isso é literalmente a única coisa que eu consegui achar da filmagem de quarta-feira. Eu lembro que eu tava estudando, jantei e fui jogar Tom Gold Run, que foi o que eu mostrei pra vocês aí. Dia 7, sábado, eu não estudei, mas eu fiz um suco barra smoothie. Sei lá como vocês chamam e mostrei tudo pra vocês. Tchau. O último dia que eu filmei pra vocês foi domingo, dia 8. Naquele dia eu fui fazer uma tarefa de história que já tava bem atrasada. E por incrível que pareça eu não acabei a tarefa, eu consegui fazer só tipo 5 ou 6 questões e eu não me lembro. E até hoje o dia que eu tô narrando nesse vídeo eu não fiz a tarefa, inclusive eu tô pensando em fazer hoje. E gente, o vídeo tá chegando no final. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece do like, se inscrever no canal. E é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend